Olá, Moluscos, Moluscas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que eu vos falo, o Molusquete. E continuamos mais um episódio aqui de Far Cry 5. Bom, aqui diz que eu fui abençoado, né? Eu espero que de verdade eu esteja bem. Mas agora o nosso objetivo é daqui a dois quilômetros, né? A gente vai ir até a senhorita Mabel, ver o que a titia quer com a gente. Bom, vamos pegar meu carrinho aqui, vamos escolher algum carrinho novo aqui. Não, eu vou escolher os mesmos carros de sempre, galera, e a gente se vê lá, beleza? Beleza, galera? Cheguei aqui no território que eu não sei da tia que estava pedindo ajuda. Vamos ver? Opa, tem alguém. É, tem alguém aqui atrás da gente. Tinha um avião aqui, louco. Enfim, vamos falar com a tia. Olá. Desculpa. Não, desculpa, demorei pra vir aqui. Ai, meu Deus. Chuchu. Tua porra. Caraca. Mano. Tá bom. Tá bom. Agora tem que pegar a gatinha. Pegue petiscos especiais de chuchu. Caraca. Que porra é essa aqui, mano? É... Tá. Comida de animal. E agora vai até o acampamento próximo procurar chuchu, velho. Cara, quem diabos é chuchu? Porra, olha aqui o lugar desgraçado por onde eu vou ter que ir, tá ligado? Agora eu tenho que descobrir quem é resgatar tal de chuchu, velho. Vê se tem cabimento. Ah, me arrebentei todo. Mas consegui subir. Nossa, é só em jogo mesmo. O cara consegue fazer tudo isso com uma arma. Mas estamos nos aproximando aqui, galera, do acampamento. Onde provavelmente esteja a tal da... Bom, aqui tem um bagulho de caça. Né? Um ponto de caça ali com o bicho ainda aberto, sangrando. Eu ainda posso pegar uma maçulura. Porra, daqui é 75 metros. Olha os caras chorando, gritando. Eita porra. Bombei. Bombei. Equipe os petiscos na roda. Petiscos da chuchu. Leve chuchu de volta pra... Chuchu é uma fucking tigresa. Oi, chuchuzinha. Porra, tem equipamento aqui pra cacete. Vem, chuchu. Caraca, velho. Agora eu tenho que guiar uma tigresa. Chuchu. Tem comida aqui, ah. Demônia. Isso, vem vindo. Vem vindo que eu vou tacar essa porra de... Até não querer mais. Caraca, meu. Eu não acredito. Vai o jogo que tu espera matar monstros. Sei lá, qualquer coisa. Mas aí tem uma tigresa, tá ligado? Pra me ajudar. Porra, aquela é um louco. Vem, vamos lá, tigresa. Que isso? Sai daqui, seus famintos. Vem, tigresa. Chuchuzinha. Tá, vem. Vamos vindo. Tamo bem. Até agora tamo bem. Tá, porra. Se tem alguma coisa, vocês ouviram também, né? Tá bom, chuchu. Lá, lá na frente, ó. Pega. Meu Deus, eu tô criando. Ando um. Beleza, tamo chegando, chuchu. Caraca, ela saiu pra caçar os loucos, velho. Vem cá, pega mais um aqui. Pegamos lá. Beleza. Proteja a casa da senhorita Mabel com a ajuda da chuchu. Caraca. Tem os caras aqui, meu. Os caras realmente querem acabar com a tigresa, mano. Vamos acabar com os caras, né? Ninguém bate nos animais. Eu sou o Ibama. Olha só, brota a cara do nada. Ah, nossa, mano. Ela se avança nos loucos. Caraca, velho. Mano, beleza. Atrai a chuchu até seu cercado. Vem, chuchu. Aqui, chuchu. Meu, a mulher cria uma tigresa. Impressive. Impressive. Beleza, aí. Agora fecha. Beleza. A gente entra pelos vidros mesmo. Ah, sou louco. Cheguei. Não, 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 não. Que tia mais boa educada? A gente nunca se viu. Ai, que tia... Tia meio idiota. Eu também não vou dar, mas... Eu adoraria ter uma tigresa. Tchau. E ela sai da casa e ganha a casa também? Aqui, gatinha concluída. Ó, vamos arrombar aqui. Beleza. Disponível garras de aluguel. Que porra feia essa, mano. Mano, o louco bateu com o avião. Mas acho que eu preferiria lidar com ela do que com a Maimou. Não gosto muito de gatos. Mas eu gosto de tomar sangue de internet. E eles não vão voltar ela até que seja... Ah, que isso? Que isso? Brutou um urso na minha frente. Caraca, o outro avião caiu, velho. What the fuck, velho? Que porra tá acontecendo? Bom, peguei a pele de urso cinza. Caiu o urso. Tá caindo tudo aqui, velho. Gente, o que que tá... É, eu vi, né? Mano, olha isso. Caiu dois aviões aqui do lado da casa da velha. Ó, essa casa da tia aqui. É abençoada, né, meu? Que tem uma revistinha em quadrinho. Beleza. Mano, que viagem. Bom, agora vamos ver o que a gente tem que fazer, galera. Vamos ir aqui no menu de missões, né? Vamos ver. O que que é isso aqui? Proteger e riu bem. Onde é que é isso? O que que essa missão tem que fazer? Hã? Salve reféns. Tá, isso aqui. Destrua as drogas do Éden. Tá, até agora não temos nada. Vamos ir pra ver se a gente acha mais... Se não me engano, tem uma moça aqui, ó. Aqui é a Adelaide na Marina, amor. Ó, Adelaide Marina Drummond. Beleza. Vamos até a Adelaide Marina Drummond. Vamos ver se ela precisa da nossa help. Então vamos lá, galera. Beleza, galera? Estamos chegando aqui no ponto que parece ser... Que alguém precisa de ajuda. É... Se não me engano, é aqui, né? É tipo... Aqui é a... Adelaide Marina. Olá? Adelaide Senhorita Marina. Ah! Aqui é um posto avançado da seita. A gente precisa libertar o posto. Muita porra. Mano, quantos tiros eu vou precisar acertar na cara dele? Nossa, matei. Eita, tem uma negada aqui. Tá porra... Ah! Meu Deus, o que que aconteceu, velho? Tem muita gente. Maldito alarme. Uma galera, velho. Mano, olha isso. Tem um cara de bazuca, mano. Tá, paz. Tudo se resolve na base da paz. Quem é Marina, mano? Tá, alguém tá preso. Tá porra. Tá, tem alguma mulher que tá presa. Olha esse cara aqui. Pum, tomou na orelha. Mano. Peguei aqui. Lapa dos arredores. Tá, ó. Menos um. Olha que os caras tão até nadando, velho. Cara, impressionante. Os caras tão nadando. Sério. Ui, tem gente 12. Ui, ui, ui. Ai, ai. Isso doeu, tio. Maluco. Careca. Babaca. Ai, ai. Mano, olha isso. Tá foda. Ui, ui. Ui, abaixa, abaixa. Ai, meu Deus, gente. Socorro. Help a eu. Mano do céu. Eu erro todos os tiros, velho. Bombeio dois. Estou aqui nadando. Ah, esse louco aqui tá até de Harley Shake comigo. Mano, o cara voa nadando. Matei. Tem mais um porra de lugar. Ó, esse aqui, ó. Morreu naquela posição topster. Esse aqui tá rateando. Beleza. Tá, tem alguém preso aqui. Tem outro cara aqui, mano. Porra. Ah, tem um louco ali rateando. Quê? Pera aí. Não, ele não tá nadando debaixo da terra, né? Meu Deus. Explodiu o cara dentro da terra. Vocês viram isso. Liberei a Marina Drummond. O local, né? Cara, tem uma mulher aí que tava presa. Eu fiquei com o maior dó da mulher. A mulher tava presa. Ih, que bonito. Derrubamos. Essa é a mulher? Olá, tia. Bonita você, hein? Olha, não sei o interesse aqui. Não, eu tô chapado. Ai, não. Ai, não. Tá, foda-se. Eu não quero pescar. Eu tô chapado, gente. Eu... Cai nas drogas de novo. O Proherd me salva. De novo. Eu tô aqui de novo. Sabe quando tu tenta te recuperar das drogas de volta e recupera e volta? Eu não sei. Eu nunca usei drogas. Mas, porra, a Faith me pegou e agora ela tá com o cozinho na mão. Porque eu tô sentando a bala na família dela e ela não tá gostando de mim. Mas tudo bem, vamos lá. Não. Não me empurra. Não me importo porque vocês estão fazendo merda, né? Ah, tá. Aham, paz, drogado. Não, eles estão chapados, meu. Tu tá... Alice no País das Maravilhas, essa menina. Qual o fim? Qual o fim? Não, não é isso, né, tia? Ai, cara. Uma brabuleta! Ele sim? Não, 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 não. Oi? O Marshall... Ah, ele tá chapado! Tá tudo bem. Ah, o Drugs... Todo mundo tá chapado nisso aqui. Para de gemer assim, cara. Eu tô. Precisa. Não, eu preciso. Precisa. Não quero voltar. Você tá chapado. Nunca mais. Que passaraio aqui, mano? Você já... Já parou e avaliou o que a sua vida se tornou? É, caça os chapados. O que você fez com ela? Sabe? Mano. É... O cara tá loucaço. Mano, que viagem é essa, velho? Todos acham que tem livre arbítrio, mas... Pare e pense... Olha e escute. É a última vez que fez algo que não foi solicitado. Não sei. Os marrequinhos, os marrequinhos! Nós não vivemos as nossas vidas. Vivemos as deles. E achamos que temos livre arbítrio. Que loucura, velho. Isso é mentira. É uma ilusão. É, eu tô sentindo que é uma ilusão, uma loucura essa viagem. Ah, cara... Nos passarinhos. Cansei de ser o sem-senhor. Cansei de ser o garoto de recados. Cansei de ser o coletor de lixo. Pra mim chega. Ai, ai. Eu desisto. Me mata. Não sei. A gente encontra. Drogado. Drogado. Tu tá louco, tio. Tá chafadaço. Tu tá na pedra, mano. Tu deve tá seco pra cacete. Eu vou salvar esse louco. Esse louco vai tá magrela, tá ligado? Sei lá, mano. Tu tá loucaço. Namastê pra ti também, mano. Tu tá loucaço, velho. É, meu Deus do céu. Eu vou ter que seguir esse filha da puta. Ou não? Acabou a chapadice? Ignorância, meu Deus. Tá. Ô, delegado. Chega mais aí, meu confederado. Ô, meu cupincha. Não, não. Eu tô chegando, tô chegando. Ô, tio, tio, vem cá. Não, tu não vai ficar loucaço mais louco do que tu já é. Vem cá. Não, 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 não. Tô, tu se... Eu tô indo, cara. Olha lá. Tá esboçando fumaça. O cara não tá bem. Vem cá, tio. Deixa ele limpar. Não, não deixa ele limpar nada, meu. Tu pega o meu brother assim, chapa ele e acha que tá tudo bem. Tem o cu, tio. Tem o cu. Não, é muita sacanagem, né, velho. Eu acho que eu vou cair na balela de... Ai, a mulher mais feliz que a minha chapadice. Ai, meu Deus. Eu tô me acordando? Eita. Calma, ele tá rec... Eita, porra. Calma. É meu amigo, mano. Tá, mas eu ainda tô aqui, ó. Olha pra mim. Vai lembrar de mim, amigão. Conseguimos resgatar, pelo menos? Então tá, né? É bom, né? Eu ainda tô loucaço. Tô doidinho. E aí, meu brother? Meu Deus, ele entrou em coma. Oi? Amigão. Amigão. Fala comigo. Oi, amigão. Fala comigo. Amigão, fala comigo. Fala. Hello, darkness, my... Olha pra mim, filha da puta. Meu Jesus, a gente. Não acredito que você tire o delegado da menção. Eu nem sei como eu tirei, viu? Não vai deixar essa passar. Ela vai vir atrás de você, jovem. Prepare-se. Pode deixar. Tô meio no cu, né? Tô meio na jabirósca. Mas, pessoas, vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Far Cry 5. Deixe seu like aí. Abraço, mulusquete. E até mais.